Todo mundo sabe que o Brasil está enfrentando uma crise importante por causa do coronavírus e vai enfrentar uma crise ainda mais grave, que é a crise econômica que vai vir depois disso. Nessa situação, o que o canal Doutor Ajuda pensou? Como é que a gente pode ajudar? A gente está criando uma campanha chamada Juntos Ajudando o Brasil. A gente está convidando pessoas que têm um papel de liderança no Brasil e que têm um conhecimento do todo para responder a seguinte pergunta. O que o brasileiro pode fazer para ajudar o país a sair melhor dessa situação? Então, o que você que está assistindo esse vídeo pode fazer na sua casa, na sua comunidade, para ajudar o país a sair dessa crise? Então, a primeira pessoa que a gente convidou foi o economista Ricardo Amorim. Ele fez um depoimento bastante interessante que você vai acompanhar agora. O Brasil e o mundo estão vivendo um momento que é um divisor de águas. Um momento muito complicado, muito difícil e que todos nós temos a obrigação de buscarmos como colaborar para ser parte da solução e não do problema. E há várias formas de cada um de nós conseguir fazer isso. A primeira delas, nesse exato momento, a gente precisa contribuir para que a doença não se espalhe mais, que o sistema de saúde não se sobrecarregue e, por consequência, que a gente não fique numa situação que exija quarentenas ainda mais longas, com impactos econômicos ainda piores e, em outras palavras, se cada um fizer a sua parte, tentando limitar ao máximo o contato social e sempre que tiver que sair de casa, sair de máscara, tentar limitar o contágio, a gente reduz as perdas de vidas e as perdas econômicas. Essa é a primeira coisa que todos temos que fazer. Mas é muito mais do que isso. Por exemplo, se você for dono de um negócio, a segunda coisa que, tanto quanto possível, vale a pena se esforçar é como manter o seu negócio vivo, mas mais do que isso, como manter o seu negócio vivo, se possível, sem demitir ou demitindo o mínimo possível. Porque à medida que cada empresa demite, ela agrava a crise. Ao demitir, ela tira a renda de alguém que, por sua vez, sem renda, não vai poder consumir como antes. Essa pessoa que deixa de consumir faz com que outras empresas não vendam. E essas outras empresas com menos receitas acabam sendo forçadas a mandar mais gente embora. Isso agrava a crise. Colabore tentando evitar que isso aconteça. Terceiro ponto, também, para qualquer negócio, para qualquer empresa, para a sua carreira. Tenta pensar como a realidade vai mudar. E o que você pode fazer, o que você pode criar, para ajudar num ambiente que não vai ser igual ao que era antes. A gente não vai ter uma versão remendada do passado. A gente vai ter coisas novas. Como é que transformação digital vai mudar o Brasil? O que você pode fazer para ajudar? Como é que busca por produtos novos, que antes não eram necessários, mas que agora vão ser mais? Podem gerar oportunidades para você e você pode ajudar mais uma vez o Brasil fazendo isso. Quarto, solidariedade. A gente está falando num momento em que as dificuldades de todos são muito grandes, mas as de alguns são ainda piores, ainda maiores. E todos nós podemos fazer algo para ajudar, para colaborar. Há algum tempo eu lancei uma campanha que a gente chamou aqui de Corrente do Bem, Contágio do Bem. Faz algo legal para três pessoas, do tamanho que você puder, e pede para cada uma delas fazer para mais três. Se isso aqui, de fato, pegar, pegar mais do que já pegou, é uma pequena forma da gente ganhar da pandemia. A gente vai estar contagiando ainda mais gente do que a pandemia consegue contagiar. Tomara, se a gente fizer isso, não só esse momento vai ser melhor, mas quem sabe a gente cria também uma sociedade ali na frente que seja melhor. E o quinto, o último ponto, mas talvez o mais importante deles todos, é faça a sua parte para cobrar todos os decisores que tomem as decisões necessárias. Isso é particularmente verdade em relação ao governo, em relação aos políticos brasileiros. É inadmissível que num momento em que todos os brasileiros passamos por dificuldades imensas, e os sacrifícios são gerais, gente perdendo emprego, gente tendo redução de salário, empresas quebrando, que a gente não veja o setor público respondendo da mesma forma. Os políticos não cortaram seus salários, os políticos não tiveram o uso, coisa que está acontecendo em outros países, aliás, o uso de recursos de fundo partidário, de fundo eleitoral para combater o coronavírus, para combater os impactos econômicos negativos. A gente precisa exigir isso de todos eles. O que eu diria é, não vote em absolutamente ninguém, não reemeja ninguém, que não batalhe para fazer com que as dores, as dificuldades sejam divididas, inclusive entre eles mesmos. Fazendo tudo isso, certamente se ajuda o Brasil a sair melhor, a sair mais forte desse momento. Obrigado.